Eu queria falar uma coisa sobre a imagem do gol do Patrick de Paula que eu fiz um texto muito similar a uma outra situação que o Mourinho por levar a Roma a final da terceira divisão europeia, chorou o Mourinho é um cara muito postado, às vezes arrogante, duro mas que mostra uma coisa esse moleque aí tem dois libertadores já, tá? Só pra deixar claro e na primeira, inclusive, é ele e a molecada que destrói o Boca e ontem era um jogo contra o Ceilândia na Copa do Brasil que já tava definido, 3x0 fora de casa e vem a emoção dele que eu quero passar o seguinte É um gol com um tom de desabafo, né? É, os grandes, os jogadores grandes que esse moleque até agora é muito grande pode não perpetuar grande, mas até agora a carreira é incrível Tu vê, um gol contra o Ceilândia num confronto já encerrado o cara se emociona e extravasa porque, cara, essa galera que pratica o esporte isso vale pra galera de casa que critica tanto que você ontem fez um sobre o Rodrigo Caio, um adendo quem tá ali, cara? Os caras querem ganhar, cara, sabe? principalmente, ele é muito novo, já tem uma condição financeira bacana essa galera que tá ali quer ganhar, cara chega uma hora que o dinheiro não importa mais porque você tá bem de grana você quer aparecer, você quer vencer você quer mostrar que você é bom naquilo que você faz então, olha que loucura contra o Ceilândia, Copa do Brasil, jogo definido o cara faz um gol e se emociona o cara acabou de ganhar dois Libertadores Ô Carlinhos, o que derruba ou melhor, o que reitera aquilo que você falou pra ele quando ele falou que o Pedro não comemorou o gol eu pensei disso agora, tá entendido? exatamente o que você falou, que você deu no meio dele eu dei no meio dele e eu pensei nisso agora tá errado, é diferente o seu som não, 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 a diferença é na tua cabeça na tua cabeça, na tua cabeça mas aí eu tenho que respeitar que a tua cabeça eu não vou mudar a tua cabeça, entendeu? não, não, você não precisa dar opinião como eu tenho a minha claro, óbvio você tem que respeitar mas pra mim é diferente entendeu? pra mim não é diferente o cara quando, o cara quando faz um gol não é que o Pedro faz no jogo seguinte a reverência tá bom, ô Edu, mas eu já te falei da emoção de fazer um gol e tu nunca fez gol em lugar nenhum sim entendeu? o Mourinho também não ué, mas tu tá se comparando ao Mourinho? não, tô, por que não tu tá se comparando ao Mourinho? tô, claro a profissão dele é uma coisa, a minha profissão é outra que isso, cara ele não jogou nem eu ué, mas tu tá se comparando o fato de eu não jogar não me tira não me tira nenhuma vírgula pra falar não, não, falar você pode você só não pode fazer a comparação ainda eu posso, claro que pode claro que não pode mas enfim, posso concluir aqui pode, pode é, é o gol dele é um tom de desabafo né porque ele vem pro Botafogo e não consegue render logo logo no início e vem muita cobrança vem muita crítica gente falando até do peso dele que isso a gente só pode falar se tiver informação sim tem muita gente que fala e crava algumas coisas sem ter informação só nasci então assim, esse gol foi bom pra ele espero que ele tenha confiança que ele deslanche no Botafogo porque ele é um jogador importante ele não foi comprado por esse valor à toa como o Edu falou, ele já é um cara vencedor tem duas libertadoras mas ele é muito novo também é muito novo é muito novo como ele tá fazendo mas ele ainda tá GV, mas ele mesmo sendo um ganhador com pouca idade ele ainda tá no processo de maturação e formação sim assim como o Matheus Nascimento que ontem fez dois gols mas assim é o Edu tava até falando em off aqui pô eu não discuto a qualidade dele eu discuto como ele performa em jogos maiores por exemplo ele fez um jogo muito bom contra o Nova Iguaçu que aí se falou se falou muito dele eu falei calma que ele ainda tem que passar por algumas etapas em jogos maiores em jogos maiores ele tem que confirmar e ser mais decisivo ô Vitor esse menino sou mais educado não fica assustado não porque é normal aqui tá todo dia porrada come aqui e depois a gente vai tomar um together ali olha aqui Carly ontem bateu recorde né 181 jogos com a camisa do Botafogo maior estrangeiro estrangeiro com maior número de jogos passou o Fischer argentino atacante de outrora só o nosso diretor que tem 120 anos já era nascido nessa época tinha 180 como é que o dia a dia com Carly que ele é estrangeiro mas é praticamente brasileiro tá até no processo de naturalização fala um pouquinho pra gente você que chegou agora se ambientando ao Botafogo com um cara que já tá lá há mil anos ah o Carly ele facilita muito a vida aí da da gente que tá chegando porque ele sempre tenta deixar tipo muito tudo muito mastigado assim o que a gente precisa os caminhos assim que você precisa fazer ajudar dentro e fora de campo então é um cara muito simples e que fácil de lidar e que realmente é o capitão do grupo ali tipo muita facilidade de trabalhar com um cara desse e que todo elenco precisa ter os líderes assim e ele é o grande líder da nossa equipe assim a gente fica muito feliz de de ter o Carly assim com a gente o Eurico Miranda né dirigente do Vasco do Edu falava muito deixa eu ver o Eurico Miranda que é o presidente do Vasco falava que Flamengo e Vasco era um campeonato à parte e eu tive do lado de lá do Flamengo eu entendi que nos bastidores era uma coisa que pegava fogo mesmo é hoje a coisa é muito mais moderna muito mais profissional todo mundo se dá existe um respeito um pouco maior até às vezes demais porque brincar no futebol provocar pra mim né essa opinião é minha faz parte com respeito e responsabilidade qual o tamanho dessa vitória do Botafogo contra o Flamengo pô que todo mundo fala fala ainda é um time de muita qualidade mas o Botafogo foi lá e mostrou beleza agora é diferente qual o tamanho dessa vitória contra o Flamengo pra vocês? eu acho que pro nosso grupo foi muito importante querendo ou não todos falam muito do projeto do Botafogo né mas a torcida comprou muito isso mas não tem muita paciência sabe que o torcedor como o Carlos falou é passional então ele quer a vitória quer o imediatismo e a gente sabia disso então quando a gente entrou ali no clássico a gente entrou desde sempre como o Luiz Castro pede pra gente sempre em qualquer partida que a gente entre a gente entra pra vencer então a gente entrou ali pra vencer mesmo e deu muita confiança dá muita confiança pra gente pra ter tranquilidade cada vez mais pra trabalhar mas também da mesma forma que o Luiz Castro falou é um clássico da moral mas são três pontos agora é muito pé no chão muita humildade continuar trabalhando a gente sabe muito bem com essa classificação da Copa do Brasil a gente vai dando mais sequência mas domingo é um jogo muito importante contra o Fortaleza dentro de casa como você falou a equipe do Fortaleza é muito boa taticamente a gente sabe da dificuldade que vai ser então dá moral dá confiança mas é ter pé no chão ter tranquilidade que é um processo longo que a gente tem pra passar e o que que deram pro Gatito beber suquinho gummy Red Bull no jogo que o bicho pegou daquele jeito cara? Ah eu acho que é pra mim é muito normal porque você treina dia a dia com o cara você sabe o que o cara pode fazer então o Gatito desde sempre nos treinamentos sempre ele sempre tá fechando o gol então a gente tem muita confiança nele em todo mundo que entra dentro de campo e mesmo lá na frente onde vocês atacantes ficam lá quando olha pra trás e vê um cara como o Gatito pegando desse jeito é outra coisa faz diferença mesmo ter um goleiro que você confia? muito com certeza tem totalmente a confiança ali que quando chega a bola ele vai tá ali pra segurar então querendo não os meus quando chutavam pra mim já choravam mas você falava pra não chutar já não deixa chutar você nunca ganhou de mim jogou um jogo um jogo de mim eu tenho um gol demais em você é porque a gente não tem registro disso e se tiver vou mandar tirar da internet eu acho que eu tenho umas fitas cassete que eu vou transformar elas num pen drive é a final do Carioca de sub 20 né Carlinhos sub 17 não tem só a final não tem antes também mas só tem registro dela o Wilson tem aquele naquele campo internacional lá em Jacare agora ele tomou 3 mil e sim né e sim tá no Figueira beijo pro Wilson acompanha a gente direto queixo de tamanco parece até o Havaiana de pau aquela que tinha lá olha só olá jovens olha só assistiram se divertiram comentaram cornetaram ok agora você não pode esquecer de ativar a notificação de compartilhar e de dar like nos vídeos cara sabe por quê? se não fizer já sabe né cega ele vovó tchau